Sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clindonto cuidar de você. Cirurgião Dentista Dr. Frederico Villarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771-2120. Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371 Centro Icó, Ceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 88 99622386. Colégio Propósito, o novo jeito de aprender. Sabe aquela comidinha feita por banhinho? É aqui mesmo, no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste, fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado com memorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas. Um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próxima cidade de Icó, Ceará. Nosso telefone para contato, TTT 88 9 8803 1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Sintipremi, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Atenção você do Icó e de toda a região vai construir, reformar e quer economizar. A FC Home Center é o melhor lugar. Aqui você vai encontrar qualidade e preço baixo de verdade. Aqui você encontra tudo em acabamentos, com as melhores marcas e ainda vai poder dividir as suas compras em até 12 vezes no cartão, com parcelas que cabem no seu bolso. A melhor entrega é na FC Home Center. Grande variedade em tintas, pisos, revestimentos e muito mais. Venha nos fazer uma visita e economizar de verdade. Estamos localizados na Avenida Nogueira Ascioli, número 1570. Telefone para contato, 889 9352 9068. FC Home Center, tudo para sua casa e construção. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterídeo e calágeno em até 10 vezes. E para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade aos pacientes que nos procuram e condições especiais neste final de ano. Então, nos procurem, deixamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas neste mês de novembro. Já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Boa noite! Hoje nós estamos começando o programa Algo Mais, que vai ao ar, toda quinta-feira, aqui nos estúdios da TV Princesa do Vale, a partir das 20 às 21 horas. Nós estamos sendo retransmitidos pela ICOM-FM, pelo Rádios Net, Estação Vale, pelo YouTube e também nos acompanhe pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e todas as nossas plataformas digitais. É um prazer estar com você. Nós estamos começando o programa Algo Mais. E hoje nós temos a honra, o prazer, de receber aqui nos estúdios da TV Princesa do Vale, a nossa convidada, Marconisa Brasil. Boa noite, Paldir. Boa noite! Que gentilmente aceitou o nosso convite para conversarmos sobre a causa animal. Marconisa, obrigado por ter vindo. Vamos sentar, querida. Eu que agradeço. Estava ansiosa pelo seu convite. Obrigado. Vamos sentar. Obrigado, Marconisa, por ter vindo até aqui, né, dividir conosco esse momento bacana aqui do programa Algo Mais. Nós estamos conversando. Querida, muito obrigado por ter vindo até aqui para nós conversarmos sobre a causa animal. Você que é uma pessoa muito dedicada, a cidade inteira sabe da sua dedicação aos animais, aos filintos, aos cachorros, e o abrigo, ao bicho. Eu queria que você primeiro se qualificasse. Quem é Marconisa Brasil? Boa noite mais uma vez, Valdir. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigada por você também acreditar no nosso trabalho e, assim, fazer esse convite que é de grande honra e de suma importância, Valdir. Porque você imagina a quantidade de pessoas que vão estar conhecendo um pouco da nossa missão, né? A Marconisa Brasil é uma sonhadora, né? É, para alguns, a doida dos cachorros e dos gatos, né? Mas, sou, eu acredito fielmente, Valdir, que nós vamos sim mudarmos a triste realidade desses animais de rua. Hoje eu sou o quê? Eu apenas uma cimentinha, né? Mas eu sei que essa cimentinha, ela vai dar frutos. E esses frutos, Valdir, vai florir na causa animal. Você é filha de? Moacir Brasil e Maria Audacir Lima. É, Brasil da gema mesmo. Da gema com muito orgulho. Um abraço a todos os Brasil! E, Marconisa Brasil, também é radialista. É, aos domingos, aos domingos, eu ajudo o Moacir Brasil, meu pai, né? No programa Show de Viola, né? Na Rádio Brasil FM. Queria comunicar a você e comunicar também o meu amigão Moacir Brasil, que, acho que na próxima semana, talvez na próxima sexta-feira, quem vai estar comigo aqui é Jonas Bezerra. É, a revelação do repente, né? Eu já o convidei e ele, Valdir, eu vou com toda a honra e tal. Menino é excelente. Excelente, né? Poeta espetacular. Nós já o apresentamos, né? Durante as noitadas de Viola do seu pai. Eu o convidei e ele disse que vem com o maior prazer. Marconisa, faz muito tempo que você se movimenta, que você faz esse movimento com essa causa animal? Já tem um bom tempo, Marconisa? Valdir, desde que eu me entendi, gente, eu gosto, né? De animais, eu sempre tenho animais em casa. Mas assim, legalizado, legalizado, o abrigo tem mais ou menos uns 10 a 11 anos. Mas sempre eu cuidei, sempre eu gostei de animais. O abrigo se deu através de uma cachorrinha chamada Mel, né? Essa cachorrinha, ela foi atropelada, perdeu o movimento das patinhas. E nessa época, a CDL, onde eu trabalho, estava construindo a sua sede. Aí tinha a filha do Martins, a Aline, que na época era o presidente da CDL. E a Aline recolheu essa cadelinha e me chamou. Eu e outras meninas, a Tairine, a Rejane. E nós começamos com a Mel, a cuidar da Melzinha. Aí veio a Mel, veio o Meninão, veio mais outros animais. E foi daí que surgiu o Abrigo é o Bicho. Mas desde que eu me entendo de gente, eu já cuido, já gosto. Essa é a minha missão. É isso que eu gosto de fazer. Você gosta dos animais? Amo, amo de paixão. Amo, principalmente, né? A minha paixão é por animal especial. Você viu lá na minha casa, né? Eu vi. E tem vários animais especiais. Por quê? Porque aqueles animais especiais, eles têm menos chance, Valdir, de serem adotados. Têm menos chance de ter uma recuperação. Então, meu xodó, a minha paixão, são os animais especiais. Na minha casa, eu tenho bastante animais especiais. Depois, durante a nossa conversa, nós vamos pedir a nossa produção para mostrar uma filmagem, uma matéria que fizemos lá na tua casa e lá no Abrigo é o Bicho. Mas, durante o nosso programa, nós vamos mostrar. Marconisa, é uma associação, é? Isso, é uma associação. Nós somos totalmente legalizados, somos reconhecidos a nível Brasil, pelo trabalho sério, pelo trabalho honrado. Porque, assim, para a gente bancar esse projeto, Valdir, a gente precisa muito de ajuda. Como eu digo, sozinha, eu não posso fazer nada. Só com amor e dedicação, eu nada poderia fazer por eles. Então, quem banca o projeto, quem está ali todo mês mantendo o projeto, são os amigos, que eu chamo padrinhos e madrinhas, que confiam, que acreditam no nosso trabalho e bancam esse projeto. Eu já tinha visto aquela moto resgate. Triciclo. É, um triciclo, né? Resgate. Você já teve, assim, alguma ajuda, assim, por ser uma associação, ou uma ONG do governo, de alguma emenda? Já aconteceu isso, já? Isso. A aquisição daquele triciclo, né, que é muito usado, foi através de uma emenda parlamentar do senador Eduardo Girão, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente. Nós fomos agraciados, né, pelo nosso reconhecimento, do nosso trabalho. Mais uma vez, né, fomos reconhecidos. E através dessa emenda, nós conseguimos, né, ter aquele triciclo, onde nós fazemos os resgates. Olha lá, o triciclo lá. Onde nós fazemos os resgates, onde nós levamos os animais para a clínica, para castrar, para vacinar, para fazer qualquer procedimento. E aí você vê que tem conforto, que tem principalmente, Valdir, segurança. Olha as minhas crianças. Tem principalmente segurança. Então, foi mais assim, uma benção a aquisição desse triciclo, que nós fazemos hoje o resgate dos nossos animais. Com muito conforto e muita segurança. Essa pessoa que está conduzindo ali o triciclo é seu marido, seu esposo, né? É meu companheiro de vida e meu companheiro de luta, que abraçou comigo essa causa, né? Você viu na hora que ele foi fazer a entrevista, que ele ficou muito emocionado. Quer dizer, aquilo ali é do coração, faz por amor, né? Ele abandonou a vida dele, como se diz. Ele trabalha exclusivamente para a causa animal. Quer dizer, abraçou junto comigo essa luta, essa missão. E hoje nós somos imensamente gratos a Deus, né? Por ter nos dado essa oportunidade. E eu sou imensamente também grata a ele, por ele estar junto comigo nessa missão. Você foi muito feliz, eu acho que é as coisas de Deus, né? Acredito que sim. Mandar essa pessoa para você, que gosta também. É, porque se não gostar, Valdir, a relação não daria certo. Não, não. É um parceiro, é um amigo, é cúmplice. É um ser de luz na minha vida e na vida dos meus animais. Tudo que ele adquire, você viu, aquele terreno vizinho. Aliás, a gente poderia ter feito duas, três casas, né? E ter uma renda extra, mas o que foi que ele preferiu? Ser um espaço maior para dar mais conforto, para dar mais qualidade de vida aos nossos animais. Eu vi lá, está arborizando, né? Está arborizando. Vai ter muita sombra, né? Vai ter muita sombra. Você foi muito feliz, é as coisas de Deus, porque, como você disse aí anteriormente, se você gostasse de uma pessoa, de um homem que não gostasse da coisa... Não daria certo a relação. Aí foi a sopa no mel. O povo não diz, presente de Deus? Então, esse daí foi, presente de Deus. Eu sou muito grata a ele. Ah, Conisa, eles têm nomes? Todos têm nome e sobrenome. Brasil de Carvalho. Você conhece tudo e pelos nomes? Todos, todos pelos nomes. Tem hora que você... Como são muitos, são 26 na minha casa, né? Tem hora que vai chamar e chama um, chama outro. Você troca os nomes? Às vezes, sim, mas na hora de dar bronca, na hora de dar... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aí é o gatil. Aí já é o gatil. É os gatil, né? É. Você tem quantos gatos aí? Nós temos na faixa de uns 60 gatos. Esse gatil, Valdir, como você viu... Esse aí é especial, né? É anexo à minha casa. Nós construímos o gatil, anexo lá no muro, né? A minha casa. Olha, ela é especial. É, essa é o meu... Aquela dali é cega. É nada, meu Deus. É deficiente visual, mas ela enxerga com o coração. Aí nós sempre procuramos, Valdir, dar o maior conforto possível, deixamos ele bem à vontade, local amplo, arejado. Porque não adianta eu retirar um animal da rua para não poder cuidar bem, né? Eles reproduzem lá ou não? A gente tenta, de todas as formas, é outra especial. Evitar. Olha, a cachorrinha é especial também. Ela não tem a mão. Tem, não. Isso foi um acidente, certamente. Não. Quando ela chegou para mim, ela chegou filhote e já chegou assim. Ah, então foi... Eu não sei se foi uma má formação genética. Ah, tá. Ela já chegou filhotinha. Quando chegamos lá, quando abriu a porta, você tem uma cachorrinha lá chamada... Olha a outra, olha a outra, Valdir. É outro deficiente, né? É, essa daí é outra especial. Sim, temos sim a costela. A costela, rapaz, ela é animada, né? Alegre, sobe na gente e brinca. Foi preciso você brigar com ela para ela sair. Ela é a recepcionista. Ela é a recepcionista. A boas-vindas, quem dá lá em casa é a costela. Ah, e todos, Valdir, tem assim um encanto especial. Apesar desses animais, alguns terem sido retirados das ruas ou dos maus-tratos. É. Ou dos maus-tratos, né? Mas nós conseguimos curar tanto as feridas do corpo e mais ainda as feridas da alma deles, né? Porque isso também é muito importante. Às vezes as pessoas pensam que o animal não sente saudade, não sente dor, não sente fome, não sente frio, não sente calor. A maior covardia, Valdir, que você pode fazer uma criatura dessa é você dar amor, dar carinho e depois você abandonar. Aquela criatura não vai entender por que ele está sendo abandonado, né? Quando eles chegam lá em casa, eles chegam assustados, eles chegam sofridos, chegam tão carentes. Aí no decorrer do tempo é que eles vão criando mais uma nova confiança, né? E depois, graças a Deus, eles renascem das cinzas, quando as feridas da alma é curada. Passa primeiro por uma triagem, né? Eles passam por uma triagem, eles passam por uma experiência muito difícil, né? Que é o abandono, a covardia do abandono. Mas graças a Deus, a gente consegue fazer com que eles se recuperem. Quando chega um novato lá, um novato, eles se estranham, brigam, se atracam e tal? É assim, primeiro, como você disse, tem a triagem. A triagem, né? Passa lá no veterinário, a qual eu gostaria aqui de agradecer imensamente ao nosso parceiro, nosso veterinário, que é o doutor Márcio Lima. Ô, vou mandar um abraço, doutor Márcio Lima. Um abraço, meu irmão. Você é uma figuraça. Da clínica Icoveto Veterinária, onde o animal passa por lá, aí já vai vacinado, né? Toma já a vacina, principalmente a da raiva. E faz uma triagem, vê se aquele animal está com anemia, faz algum tipo de exames. Aí depois é recolhido lá para casa. No começo, existe a adaptação. Eu não coloco logo eles juntos, não, porque dá confusão, dá briga. É aos pouquinhos, né? Passa um dia, dois, aí eu solto na hora do almoço, na hora da janta, principalmente na hora da comida, que é onde eles mais... Na hora da comida, não está confusão? Não, hoje, não. Não são muito amundiçados, não, são até educados. Aí no decorrer do tempo, não, é daqui a pouco. Agora lá você viu que existe um espaço que são separados. Existem aqueles idosos, existem os mais novos, existem aqueles que têm ainda o gás todo, que são os adolescentes. Esses aí, até para não machucarem os velhinhos e os filhotes, a gente não deixa misturado, deixa naquele outro espaço. Marconisa, me deixa eu criar a nossa produção para colocar aí os comerciais do nosso programa e a gente volta já dando continuidade na nossa conversa com Marconisa Brasil. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos. Tudo em cereais, açúcar e coense com empacotamento próprio, arroz panelaço, café, macarrão, flocão, bolacha, margarina e muito mais. Visite-nos. Estamos na Avenida Nogueira Ascioli, número 1030, em frente à Univs. Telefones para contato 9-9651-7555 ou 9-9651-7557. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos. Alimentando você e sua família em Nicó, Ceará. Farmácia Dona Maria Tradição é tradição. Farmácia Dona Maria Medicamentos éticos, genéricos e similar. Lab São Vicente Laboratório de Análise Clínica sobre o comando e a direção da doutora Ariane Anick. Todos os exames para você, exames laboratoriais no Lab São Vicente. Irmão GG em Lima Campos. E agora, no Triângulo de Lima Campos, você se depara com a pousada em restaurante Agreste. Grupo Irmão GG. No supermercado Irmão GG, móveis e eletro Irmão GG Madereira Frei Damião do grupo Irmão GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. Não esqueça de beber água, afinal, ela é o alimento mais importante para o seu corpo. A água cristalina das Ribeiras entrega o melhor para você. Hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das Ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para 88 21 48 07 16. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos duas farmácias localizadas aqui na Avenida Noveira Acioli, bem no centro da cidade, com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado, empresas exclusivas. São as farmácias Conviva há mais de 10 anos no mercado entregando o melhor para a sua saúde. Venha fazer uma visita. com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD 888-99869-6619 ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel número 2414 no centro Deicó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre Estamos de volta com o nosso programa Algo Mais. Gostaríamos de agradecer as pessoas que colaboram conosco, os nossos patrocinadores. O pessoal da Cerealista Lima, meu amigo Silon. Boa noite. Obrigado, Silon. Silon Júnior. Muito obrigado a você. O pessoal aí das farmácias Conviva. São duas farmácias no centro comercial da cidade do Icó. Bom, boa noite. O doutor Márcio e a doutora Mirella, os diretores do grupo das farmácias Conviva e também Luciana, Gabriela e todo o pessoal que faz e compõe as farmácias Conviva aqui no Icó. Abraço também, boa noite aos irmãos Gegê, meu amigo Gutenberg, Lermino, lá em Lima Campos, do grupo Irmão Gegê. Muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão. Abraço, boa noite para Gutenberg e Lermino. E também ao pessoal do LAB São Vicente, Laboratório de Análise Clínica São Vicente, sobre o comando da direção da doutora Ariane Anique Avelino, dessa pedigree que tem origem, filha dos saudosos doutor Nidomar, e ao seu esposo também, Genesmar, da farmácia Dona Maria. Água Cristalina das Ribeiras, daqui, do sol lhe conhece. Um abraço, meu amigo Jefferson, e a todo o pessoal aí da água Cristalina das Ribeiras. Um abraço também, uma boa noite para o doutor Fábio Nobre, o doutor Fábio Nobre, que é médico endoscopista, que realiza endoscopia digestiva. Doutor Fábio, boa noite, obrigado pelo apoio, pelo carinho. Um abraço também, meu amigo Baruca, lá na cidade de Parnaíba, no Piauí, a sua esposa Leila, e o Pedro Paulo, da Icovariedades. Voltando aqui com a minha querida Marconisa. Marconisa, eu perguntei assim, na hora do rango, na hora do rango lá que você põe a comida, eles não se estranham? Esse é meu, esse é teu. Eu vi você dando uns gritos lá, eita, dizendo o nome. Geralmente, na hora da comida nem tanto, mas na hora que eles começam a brincar, a brincar, e daqui a pouco eles estão, é igual menino, menino quando começa a brincar e daqui a pouco estão nos tapas. É verdade. Mas, no fringir dos ovos, como se diz, eles são os amores. Eu perguntei também, você foi muito rápida, sobre reprodução. Lá tem reprodução ou reprodução filintos, os filintos, os gatos. Tem reprodução? Tem, claro. Quando chegam para mim os animais, os gatos, eu tento castrar todos eles, mas infelizmente, às vezes, as gatinhas já chegam prenha, aí eu não tenho como fazer a castração, porque aí seria uma maldade. Aí eu espero que aquelas gatinhas, vários filhotes, colocam para adoção e depois é feita a castração. A gente tenta de todas as formas fazer a castração, porque é de suma importância a castração. Não conseguir ainda de todos os gatos, porque são 60, quem puder, aproveita aqui a sua audiência, e quem puder apadrinhar uma castração, seria de suma importância. Agora, os cães são todos castrados. Marconisa, os filintos, a castração é na gata ou no gato? Lá é feito nos dois, tanto na gata como no gato. Geralmente, o macho é mais em conta, o valor, e também o pós-operatório é menos complicado, porque a gata, por fazer uma cirurgia, ela demora mais a sua recuperação, mas o gato, dois, três dias, já está pronto para seguir a vida, a vida nova. O gato, após a castração, ele tem tendência para engordar? Não é assim? Fica gordo, fica quieto, evita fuga, evita doença, e principalmente, evita a superpopulação de animais abandonados, porque não existe, Valdir, lares para todos os animais. Então, é de suma importância a castração dos animais. Eu vi também lá uma cachorrinha sua, acho que era uma fêmea, gorda, gorda, só olhando para mim. Aí eu digo, é fêmea? É uma fêmea? São fêmeas, é aquela bem gordinha. É castrada. É, a laranjona. A laranjona é castrada e é fêmea. Nunca reproduziu a laranjona. Olha só, vamos ver aqui, vamos pedir. Olha só, olha lá, é a laranjona, né? As meninas brincam comigo, Valdir, dizendo que vão me denunciar porque eu estou fazendo a cachorra passar fome. Olha aí, é da dela, né? Gorda, meu Deus, que legal. Eu achei, eu não tinha assim, Marconesa, presenciado assim o seu trabalho. A gente brinca, todo domingo a gente se vê e tal, mas eu nunca tinha visto assim de perto como é interessante, como você é maravilhosa nesse sentido, como você é amorosa com os animais. Eu admiro demais. Eu gosto de cachorro, mas eu gosto de cachorro grande. Eu não gosto, é cachorro de grande porte. Eu não gosto de cachorro pequeno, aquele cachorrinho pudo, que quer dormir na cama com você e tal. Não, eu gosto de cachorro lá no canto dele ou no meu. Agora, eu vou lá, abraço e tal. O importante, Valdir, não precisa você colocar em cima da sua cama, o importante é você respeitar o animal, né? Contanto, que você não machuque, não conduza maus tratos a esse animal, já está de bom tamanho, muito bom. Você, você banha eles? São, são tomados banho todo mês, eles são banhados, né? Vem um rapaz, ou de um shampoo e tal. Tem shampoo, tem a toalhinha, tem um secador, tem uns que são mais frientes, tem uns que gostam mais de banho, tem outros que não gostam, tem uns que adoram tomar remédio, tem outros que detestam. Cada um, Valdir, tem sua, é aquela coisa... É mesmo que gente, né, rapaz? Isso, cada um tem sua personalidade, né? Às vezes morreu um cachorrinho, a pessoa diz, eu vou pegar outro. Pegue, pegue outro, não deixe de criar não. Mas não vá pensar que ele vai ter a mesma personalidade daquele seu que não tem. É mesmo que gente, é? Praticamente, só não faz falar, porque eles têm preguiça de dar recado. Rapaz, eu acho impressionante. Hoje, eu tenho uma sobrinha em Fortaleza, a Enia, Priscila, quero mandar um abraço para ela. Ela é alucinada com o cachorro. Ela cria um cachorro, eu não sei dizer o nome da raça, e é cachorro de porte. Cachorro de rico. É, cachorro de rico. E a Priscila, ela viaja muito e tal, e quando ela viaja, ela deixa lá. No hotelzinho? No hotel lá. É o hotel que chama? É o hotelzinho. Deixa lá, o cachorro lá, é bem cuidado, bem tratado, fica hospedado lá. Esse ramo, Valdir, de animais, principalmente animal de estimação, porque hoje tem um vínculo afetivo muito grande entre o dono e o animal. Geralmente são criados agora como filhos, e tem roupinha, tem vários equipamentos para esses animais, e são caros, coisa de bicho é caro. Muito caro. E tem sim, hoje, existe até o cemitério, quando morre um animalzinho, já tem um cemitério, igualzinho, a do ser humano, aquela placazinha, a data que nasceu, a data que faleceu, e os hotéis, principalmente, na época do carnaval, de férias, de final de ano, que os donos querem viajar, e tem essa oportunidade de deixar os seus bichinhos nos hotéis. Meu sonho também, um dia, Valdir, é construir um hotel para cachorro. Nós estamos conversando com o Marco Anílio do Brasil, e nós vamos chamar aqui os comerciais da TV Princesa do Vale, e a gente volta em seguida, dando continuidade. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterídeo e calágio em até 10 vezes, e para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes, dando acessibilidade aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então, nos procurem, deixamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Sabe aquela comidinha feita por banheiro? É aqui mesmo, no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado comemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próxima cidade de Coceará. Nosso telefone para contato TTT 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Aqui na So Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro número 114, próxima ponte do Rio Salgado. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD 88 99869 6619 ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número 2414, no centro Teicó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones. DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na rua Francisco Maciel, número 2189, no centro Teicó, na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério o cuidado do seu sorriso. Na Clindonto, você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clindonto cuidar de você. Cirurgião Dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone em 88-997-71-2120. Estamos de volta com mais um bloco do programa Algo Mais, nesta quinta-feira, 7 de março de 2024, com a nossa querida Marconisa Brasil, amante dos cachorros e dos gatos. Como carinhosamente a gente diz. Marconisa, você me disse, a gente conversava nos bastidores, e você até disse que ia agradecer, os padrinhos, as pessoas que colaboram. É porque, como eu te disse anteriormente, Valdir, sozinha, nada eu poderia fazer. É verdade. Então, eu tenho assim, um grande, grande respeito, grande admiração e grande gratidão a essas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que confiam e todo mês repassam aquele valor para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Porque não é fácil, Valdir, você manter mais de 100 animais da forma que é para ser mantido. Para colocar num canto, num cumbico e deixar comer uma vez por dia, isso aí eu não faço, nem farei nunca. Se eu não puder dar uma vida digna, tirar eles da rua para ter uma vida melhor, eu não faço. Então, minha imensa gratidão, vou dar uma pescada aqui, tá bom? Se me permite eu dar uma pescada aqui. Certeza. Tem as pessoas que ajudam mesmo. Mensalmente. As pessoas que ajudam. Aqui tem um empresário que você sabe quem é, aquele nosso amigo, só que ele não gosta que a gente diga o nome, mas a ele, a nossa imensa gratidão, ele sabe quem é. Então, Valdir, gostaria de agradecer aqui os padrinhos e madinhas, a meu esposo, a clínica veterinária do meu amigo, do meu amigo Dr. Márcio Lima, a mídia, Valdir, que é de suma importância. Com certeza. Quer dizer, hoje, através desse seu programa, milhares e milhares de pessoas vão conhecer um pouco do Abrigo é o Bicho e eu sei que através dessa parceria vão me ajudar. Com certeza. Então, nós temos a mídia local, em especial a Rádio Brasil FM e sempre está comigo nas campanhas, abraçam comigo essa causa. Nós temos o meu amigo, o policial Richard Lopes, que é também um amante da causa animal. Ele é louco por animal também. Sempre que eu preciso, ele coloca a matéria lá no site Miséria, na Rádio Papagaio FM também. Então, ao nosso querido Richard Lopes, meu muito obrigado. Ao portal Icon News. Aí nós temos também a nossa contadora. Isso aqui é tudo no 0800, viu, Valdir? A nossa contadora Anila, né? Ô, gente boa. Nós somos legalizados e sempre estamos precisando do serviço do escritório de contabilidade, né? E também, Valdir, eu gostaria de fazer um agradecimento todo especial aos frigoríficos. Não vou citar nomes porque geralmente a gente peca. Porque através dessa doação que os frigoríficos nos dão, a gente consegue alimentar os nossos... Você viu a gordinha lá, né? É. Então, através dos meus amigos, donos dos frigoríficos, o gerente, o nosso muito obrigado. Nós temos também, Valdir, algumas voluntárias, que elas não ficam comigo lá no abrigo, mas em compensação, elas alimentam os animais onde já tem ponto aqui no Icó. E é de costume, eles já sabem qual é o horário que elas passam para alimentar e eles já ficam... É impressionante, né? Já ficam esperando. Eles sabem o horário. Aí nós temos a Socorrinha Cunha, né? Nós temos também a Bruna, temos a Micaele, que gostam de dar lá temporários às criaturas. A gente leva para o lá temporário, depois coloca para adoção e geralmente a gente consegue. Nós temos minha amiga Branca, que lá na casa dela parece um abrigo. Temos também a Vânia Torres. E quem está abraçando a causa comigo é a Mônica, Brasil. Já tem na faixa de uns oito a dez gatos, a Mônica, viu? Quero também dar um abraço todo especial ao velho do Beco do Frango, né? O velho também é conhecido como protetor de animais. Tem o professor Altina Afonso. Altina Afonso. Que é também apaixonado. O nosso amigo Aroldo, né? Aroldo. Aroldo é uma benção de Jesus. Aroldo eu já me deparei algumas vezes. Ele alimentando. Ele alimentando, dando... Tem a nossa amiga Vagna também, que é a cunhada dele. Um abraço para a Aroldo, a Vagna, a esposa do Aroldo, a Vânigna. Gente boa demais, viu? Um abraço para o pessoal aí da Tomix e dos produtos Laval. Continue. Pronto. Aí nós temos também aquele guerreiro, que é seu Geraldo, que fica ali embaixo da ponte. Infelizmente, Valdir, ali embaixo da ponte se tornou um local de descarte para animais doentes. E nada é quanto? Ali é o meu psicológico, como você sabe, eu tive um problema de saúde muito sério ano passado. Graças a Deus, estou curada. Mas para evitar, Valdir, que o meu psicológico se acabe, eu estou evitando andar lá na ponte. Porque é triste a situação que o pessoal coloca os animais lá. Você adoece. Eles pensam que lá vai ter comida, vai ter veterinário, vai ter espaço adequado. Então, a seu Geraldo, esse guerreiro, o meu muito obrigada. E nós temos também uma amiga, que é a Iracildes Penaforte. Essa Iracildes, ela fica mais na parte dos animais que chegam machucados, chegam feridos. Então, a minha amiga Iracildes, que sempre está comigo nessa luta, meu muito obrigado. É uma guerreira, é um ser de luz. É muita gente boa também, Valdir, que está junto comigo nessa causa. E aqui, também, eu gostaria de parabenizar os outros projetos, Valdir. Nós temos tanto projeto bonito aqui no Icó. Só falta uma ajudazinha para ir mais adiante. Nós temos o projeto Você Muda com Mudas, do meu amigo Michael Borges, que é lindo. Você viu aquelas plantas lá em casa? Demais. Todas ali são do projeto Você Muda com Mudas. Nós temos o projeto Ajudador da irmã Márcia, a irmã Márcia Gugel, lá das casinhas, que é um projeto belíssimo também. Sou fã daquela guerreira, sou fã daquela mulher. Tem o projeto Menino Jesus e nós somos também parceiros do Léo Clube, né? O Léo Clube está bom para você chamar o pessoal do Léo Clube aqui, viu? Excelente. Sábado, eles fizeram uma campanha, nos doaram ração, porque lá, Valdir, eu até gostaria de pedir sua permissão para fazer um apelo aqui ao pessoal que possa nos ajudar, né? Principalmente, pessoal, em relação a rações para gato, né? Porque a ração para o cachorro eu tenho ajuda dos frigoríficos, então, eu preciso muito de ração para gatos. Então, quem puder nos ajudar, também precisa de material de limpeza. Lá eu brinco sempre, Valdir, que é uma fartura danada, falta tudo. Mas, pelo menos, a alimentação, amor, cuidado, zelo, isso aí não falta, com certeza não falta, Valdir. Então, mais uma vez, agradeço o programa, algo mais, foi uma honra, eu ficar até com um pouquinho de ciúme, vou confessar, de não ter sido convidada há mais tempo. Então, muito obrigada, desejo muito sucesso, Valdir, muita prosperidade, tanto a você, como a todos que fazem a TV Princesa do Vale, porque é um patrimônio agora, né, da nossa cidade. Patrimônio coense. Patrimônio coense, o qual desejo muita sorte, muito sucesso. Marconisa, nós estivemos lá hoje, o que veio a produção, só para a gente mostrar, uma matéria que fizemos com você lá hoje. Excelente matéria. Excelente matéria, eu queria pedir a produção para colocar no aí, para a gente ver, por favor. Ora, neste momento, nós nos encontramos aqui, no Conjunto Gama, mais precisamente, na residência da nossa querida amiga Marconisa, e também do Esmerindo, né, pessoas que prestam grande serviço à sociedade coense, à cidade coense, através de uma associação. É o abrigo, é o bicho. E nós viemos aqui conversar com a Marconisa, que Marconisa é a nossa convidada do programa Algo Mais, para nós conversarmos um pouquinho sobre essa ação social que a Marconisa faz com muito apreço, com muito carinho, é dedicada demais. e nós estamos na sua residência, onde aqui ela abriga cachorros, esses cachorros que foram abandonados, cachorros e gatos, né, os filintos também. Esses cachorros que foram abandonados, que o dono abandonou, desprezou, ela traz aqui e cuida com o maior carinho. Temos, inclusive, cachorro deficiente, né, que depois o nosso cinegrafista o barão vai mostrar. Marconisa, querida, TV Princesa do Vale, você parece que tem um afeto muito grande por essa, esse trabalho que você executa. Bom dia, Marconisa. Bom dia, muito obrigada à TV, muito obrigada, Valdir. É com imensa satisfação que eu vou mostrar, eu e meu esposo, um pouco, né, um pouquinho do nosso trabalho, essa luta diária, né, em prol desses animais de ruas que são resgatados por nós e tem aqui na minha casa e no Abrigo é o Bicho, amparo, proteção, cuidado, alimentação e o principal, muito amor, Valdir, que uma missão dessa tem que ser muito amor, por quê? Porque nós não vamos ter nenhum tipo de recompensa nem de retorno, né, o que nós vamos ter? Aquela satisfação, aquela espiritualidade de ter tirado o animal de rua e hoje ver esse animal protegido, ver esse animal sendo bem cuidado, sendo resguardado e tendo todo o nosso amor, nosso carinho e nosso cuidado. Marconesa, quem trata dos animais, Deus abençoa, isso eu não tenho dúvida, né, isso eu não tenho dúvida. Marconesa, você tem, quantos cachorros tem aqui? Aqui na nossa residência nós temos 25 cães e 60 gatos e lá no abrigo na faixa de uns 60 a 80, né, Esmerino? Lá no abrigo é na faixa de uns 60 a 80 animais. Isso aqui é o abrigo, é uma associação? Isso, é uma associação e a gente conta com padrinhos e madrinhas para eles é quem bancam esse trabalho, né, porque assim, nós, eu sozinha, nada poderia fazer com muita boa vontade, com muito amor, mas só isso não basta, teria que ter recursos, porque para você alimentar, bancar veterinário, castrações, vacinas, como deve ser cuidar do animal, isso gera muitos custos, né, e eu sozinha, eu não teria condições de manter, de bancar um abrigo com mais de 100 animais. Então, com a parceria dos padrinhos e madrinhas que confiam no nosso trabalho, é que a gente consegue manter mais de 100 animais na nossa responsabilidade e na nossa guarda. nós estamos aqui e nós convidamos a Marconisa para participar do nosso programa Algo Mais que vai ter mais explanação, mais explicação. Marconisa, aqui atrás da gente aqui tem esse transporte de resgate. Fala um pouquinho desse transporte de resgate. Esse transporte de resgate foi uma emenda parlamentar através do nosso trabalho, foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente e uma emenda parlamentar do senador Eduardo Girão. Aí, nessa emenda, nós fomos privilegiados com esse carro, com esse transporte que aqui tem mais o quê? Confiança e mais conforto para os animais serem resgatados, serem transportados. Então, esse reboque, resgate, faz com que a gente tenha segurança de resgatar os animais de rua, levar os animais para a clínica para serem castrados, serem consultados. Então, foi assim, mais uma bênção, mais um presente divino que o abrigo é o bicho e nós recebemos. E hoje, nós temos condições de fazer esse resgate com segurança e responsabilidade como os nossos animais merecem. Marconisa, esses cachorros, eles todos têm nome? Todos, todos têm nome e sobrenome. Brasil de Carvalho. E você sabe o nome de todos eles? Então, a gente não sabe o nome de todos os filhos, então eu sei o nome de todos os meus cachorros. Só não sei o nome dos gatos, porque os gatos são 60, né? Mas os cachorros... Às vezes, às vezes, assim, você não troca o nome de um do outro? Troca, tem hora que troca, tem hora que esquece, tem hora que chama um e vem é outro, mas todos têm nome, todos têm a carteirinha de vacinação, né? Então, tem nome e sobrenome. Eu, quando cheguei aqui, ô Barão, nós fomos recebidos aqui pela Costela, Costela muito agradável subindo na gente. Mas, com isso, só um pouquinho, deixa eu conversar um pouquinho com o Esmerinda aqui. Esmerinda é quem conduz esse transporte de resgate que vai buscar. Esmerinda, fala um pouquinho, você gosta também de fazer esse serviço? É, Valdinho, primeiro do que tudo, um bom dia, né? É um prazer ter você aqui na... Nossa residência, Esperando que ficou um pouco emocionado. É, eu fico um pouco emocionado porque é um prazer em cuidar desses defeitos que vivem na rua, né? Vocês viram que daqui a pouco, a pouco instante eu cheguei do abrigo, já cuidei lá de... São lá peças que tem 74 cachorros, né? Já limpei, lavei vazia, coloquei ração, deixei tudo lá no seu lazer, tudo o quê, né? Tudo limpo. Pois é, Valdinho, é um prazer muito imenso ter você aqui na nossa residência, né? É que nem se acabaram de frisar esse transporte de carregar os animais foi um privilégio muito grande para a gente porque eu carregava no reboque, né? Carregava no reboque amarrado, mau sofrimento. Aqui eu tenho um conforto para os animais. Graças a Deus, né? Essa parceria deu certo e vamos em frente, né? Obrigado, Esmerino. Olha, para nós encerrarmos a nossa matéria aqui na residência da nossa querida amiga Marconisa. Marconisa, onde é que fica o abrigo? Aqui fica aqui no mesmo gama, certo? É próximo aqui à nossa residência e lá quem toma de conta é o Esmerino. Ele vai duas vezes por dia lá fazer a limpeza, alimentar os animais. Se tiver algum precisando de medicação, medica também. Então, o abrigo, a responsabilidade é dele e os animais aqui de casa e o gatil, a responsabilidade é minha. A gente fez uma divisão porque um sozinho não dá conta, né? E o Esmerino também, ele faz, além de fazer o resgate, quando é a tardinha ele passa nos frigoríficos que são parceiros nossos, né? E pega, recolhe também comida porque através dessa ajuda dos frigoríficos é que a gente também consegue alimentar esses animais. Olha, com as imagens de JC Barão, Valdir Batista para a TV Princesa do Vale aqui diretamente do Cão, na residência da nossa querida amiga Marconisa. Portanto, a gente viu aí uma matéria que fizemos lá na residência da nossa querida Marconisa, né? Mostrando, conversando com ela como é o dia a dia a vida de Marconisa Brasil. Não é legal, né? Minha missão. Olha, nós temos aí, eu queria chamar a atenção também dos nossos telespectadores, que você está vendo aí na tela o Pix, se você quiser ajudar, ser solidário, faça uma ação. Vamos mostrar aqui o que está aí na tela, né? Eu estou com ele aqui também, a nossa câmera aqui também está mostrando. Se você quiser ser solidário, não precisa se identificar, mas são vidas também, só não são vidas humanas, mas são vidas que sentem cheiro, que sentem fome, que sentem falta de carinho, de afeto, de amor, faça uma ação. ajuda o bicho. Obrigada, Valdir. Muito obrigada. Então, Marconisa, nós temos aqui dentro do nosso programa um quadro que eu vou lhe perguntar aqui dentro desse chapéu, dentro, na parte interna desse chapéu, tem uma pergunta. pergunta é se você tira ou não tira o chapéu para o conteúdo que está aí. Você preparou para mim, hein? É, pode ser uma pergunta direcionada a uma ONG, a uma associação, a uma pessoa, a uma instituição, a uma entidade, a uma pessoa, como já disse, e você vai ver o que é que tem aí, vai fazer um rápido relato e no final você diz, se você tira ou não tira o chapéu, por favor. Eita, Valdir, foi o que você preparou para mim. Olha aí. Ótima, ótima, viu, Valdir, gostei. Confesso a você que estava esperando. Nossa, viu? Estava esperando. É de suma importância essa sua pergunta, né? É grande revelância para toda causa animal, né? Seria, Valdir, a redenção para o abandono, o sofrimento. Quando eu falo no sofrimento, tanto eu falo no sofrimento dos animais, como eu falo no sofrimento nosso, dos protetores. E nós sofremos junto com eles. Então, de grande importância essa sua pergunta e principalmente a colocação em prática, né? Dessa pergunta. Tá certo? Você você tira ou não tira o chapéu para o que está escrito aí? Você vai dizer o que está escrito, aí você diz se tira ou não tira o chapéu. Tira o chapéu para a castração, porque eu acredito que a castração é a solução para diminuir o sofrimento, o abandono, essa superpopulação de animais abandonados nas ruas. então tiro com todo prazer o chapéu para a castração. Sou a favor da castração. Outra coisa, Marconisa, durante essa sua convivência com os animais, essa sua dedicação, acontece muita coisa engraçada, assim, que você pode... Sempre, sempre. Que você ri, que você... Você está numa filmagem, aí eles começam a namorar ali nos seus pés, mesmo sendo castrados, mas eles ainda têm aquele faro, como se diz. Ah, uma vez, eu tinha um cachorrinho chamado Zé, que era um piche. Não sei se você chegou a conhecer Zé Brasil. Aí chegou até uns evangélicos lá em casa, que foram ler o evangelho, pregar a palavra de Deus, né? Pegar a palavra de Deus. Aí o safado do Zé pegou o elefantezinho dele, veio para os pés das pessoas que estavam lá em casa e meteu o aço a namorar no elefantezinho. Aquilo ali me matou de vergonha, todo mundo constrangido, mas é a essência do animal. E no final, todo mundo riu, todo mundo aceitou. Existe também, lá em casa, a recepção dos animais, né? Quando chegam as pessoas lá em casa, eles são muito amorosos, muito dados, vai logo abraçando, vai logo beijando, sempre eu digo às pessoas quando forem me visitar, vá com roupa surrada e escura, porque se for com roupa branca, não vai ter sabão que dê jeito. Valdir, mais uma vez, muito obrigada. É, dá para deixar para você fazer suas considerações finais, daqui a pouquinho que eu vou chamar aqui os comerciais do nosso programa e a gente volta já com o Marconesa Brasil. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos, tudo em cereais, açúcar e coense com empacotamento próprio, arroz panelaço, café, macarrão, flocão, bolacha, margarina e muito mais. Visite-nos, estamos na Avenida Nogueira Ascioli, número 1030, em frente ao Univese, telefones para contato, 9-9651-7555 ou 9-9651-7557. Cerealista Lima Distribuidora de Alimentos, alimentando você e sua família em Nicó, Ceará. Farmácia Dona Maria, tradição é tradição. Farmácia Dona Maria, medicamentos éticos, genéricos e similar. LAP São Vicente, Laboratório de Análise Clínica sobre o comando e a direção da doutora Ariane Anick. Todos os exames para você, exames laboratoriais no LAP São Vicente. Irmão GG, em Lima Campos. E agora, no Triângulo de Lima Campos, você se depara com a pousada em Restaurante Agreste, Grupo Irmão GG, no supermercado Irmão GG, móveis e eletro Irmão GG, e Madreira Frei Damião, do Grupo Irmão GG. Você sabe que com saúde não se brinca, certo? E quando se trata de cuidar do seu bem-estar, a água é essencial. Não esqueça de beber água, afinal, ela é o alimento mais importante para o seu corpo. A água cristalina das Ribeiras entrega o melhor para você. hidrate-se com confiança e sinta a diferença. Água cristalina das Ribeiras, cuidando da sua saúde. Experimente e desfrute de uma hidratação de qualidade. Procure um de nossos distribuidores autorizados ou ligue para oitenta e oito vinte e um quarenta e oito zero sete dezesseis. Refresque-se com a escolha certa. Farmácias Conviva. Somos duas farmácias localizadas aqui na Avenida Nogueira Acioli, bem no centro da cidade, com uma equipe super preparada e pronta para te atender. Medicamentos com qualidade, atendimento humanizado, empresa exclusiva. Somos as farmácias Conviva. Há mais de dez anos no mercado, entregando o melhor para a sua saúde. venha fazer uma visita. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DVD88-99869-6619 ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel número 2414 no centro Deicó, Ceará. E tenham a experiência única em cuidados médicos. Doutor Fábio Nobre. Nós estamos de volta com o nosso último bloco aqui do Programa Algo Mais nesta quinta-feira. sete de março de 2024. Agradecer aí aos nossos patrocinadores, aos nossos amigos que colaboram conosco. Aos irmãos Irmãos Gegê, lá em Lima Campos, o grupo Irmãos Gegê, Irmãos Gegê, supermercado, Irmãos Gegê, material de construção, Irmãos Gegê, Madeireira Frei Damião, Irmãos Gegê, pousada e restaurante da Grécia. Meu amigo Gutenberg e Irmão, boa noite, obrigado pelo apoio. As farmácias Conviva, são duas farmácias no centro comercial da cidade de Deicó. Meu amigo doutor Márcio, doutora Mirella e todo o pessoal que faz e acompanha as farmácias Conviva aqui no Icó. Muito obrigado. Água, cristalinha das ribeiras, daqui, do solo e coense. Boa noite, todo o pessoal da água, cristalinha das ribeiras e também ao nosso amigo Genesmar, lá da farmácia da Ana Maria e a doutora Ariane Anick, do LAB São Vicente, Laboratório de Análise Clínica São Vicente. Muito obrigado pelo apoio. E doutor Fábio Nobre, obrigado doutor Fábio, doutor Fábio que é médico endoscopista do aparelho digestivo. Muito boa noite, obrigado aí pelo carinho pelo apoio que vocês nos dão. Muito obrigado a todas as pessoas que colaboram conosco direto e indiretamente. Muito obrigado. E tivemos aqui hoje, com muita honra, muito prazer, a Marconisa Brasil, como todo mundo conhece, é que viemos falar aqui dos cuidados, da saúde animal e de muitas coisas aqui. Marconisa, obrigado por ter vindo, viu? Obrigado mesmo. Pode ficar à vontade. O prazer, Valdir, é todo meu. Agradeço aqui o seu programa. Estou encantada com a estrutura aqui da TV, viu? Parabéns. É um encanto. Estou muito feliz também por ser aqui na nossa cidade, né? Termos mais esse patrimônio, né? Cultural aqui na nossa cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de dezenas, milhares de pessoas conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. Nossa imensa gratidão. Desejo a você boa sorte, sucesso, prosperidade. Você merece. Quero muito bem. Obrigado, Marconisa. Por tanto, obrigado a você que ficou conosco até agora. Boa noite. Até a nossa próxima edição. Sabe aquela comidinha feita por banho? É aqui mesmo no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas onde pode ser realizado com lemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal temos espaço para mais de 100 pessoas um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial oferecemos um espaço ao ar livre onde as crianças podem brincar tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próxima cidade de Cossinará. Nosso telefone para contato TTT 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. aqui na Solpeças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio Centro número 114 próximo à ponte do Rio Salgado. Música Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterídeo e calágio em até 10 vezes e para exames mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procurem, estemos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Em Igor, você pode contar com a Louro Tintas, tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD oito 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 nove 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 dois vinte e seis oito meia oito sete ou nove 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 meia trinta e três oito quatro nove nove. Louro Tintas Automotivas. Sinti Prêmio, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Incor. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o doutor Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna medical San Lorenzo, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp. DVD oito 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 nove 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 oito meia nove meia meia dezenove. Ou faça uma visita presencial na rua Francisco Maciel, número vinte e quatro quatorze, no centro Deicó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Brasil Modas A loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banho. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Fata as suas compras com facilidade. Dez por cento de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até seis vezes sem juros. Brasil Moda, a loja que investe em você.